Fala pessoal, tudo bem? Nosso ano está acabando e não podemos deixar de agradecer a todos vocês que participaram do nosso canal, que não só participaram, se inscreveram, curtiram, compartilharam e interagiram. Nesse momento onde Deus se faz presente em cada oração, cada família, em todos os lares. Nós também queremos expressar o carinho por vocês. Obrigado a todos e um Feliz Natal e excelente Ano Novo para vocês! E aí pessoal, tudo bem? Ó, estamos passando aí para desejar um Feliz Natal para todos os nossos inscritos, todos os nossos alunos, nossos clientes, tá? Tenham um excelente final de ano e um ótimo início de 2019. Beleza? E o que precisar da J.C.E.L., vamos juntos! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Weber, faço parte de seguir aqui com a J.C.E.L. e eu desejar para todos um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, que 2019 seja melhor para nós e para todos vocês. Feliz Natal! Fala pessoal, beleza? Vem desejar para vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. E aí galera, beleza? Renan, técnico da J.C.E.L. e um Feliz Natal! Oi gente, eu sou a Juliana, eu trabalho aqui na parte da administração da J.C.E.L. e eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Até o ano que vem! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, 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 um Próspero Ano Novo. Feliz Natal para todo mundo! Galera, Feliz Natal para todo mundo! Família João da Selva, deseja tudo muito bom! Um 2019 maravilhoso, cheio de propistas, cheio de coisas boas, a Rua do Minas! Deus te domina muito a ajuda de vocês! Feliz Natal! Olá pessoal, boa tarde! Pode fazer já, Natal! Tchau! 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 Tchau!